No estado, existe uma loja onde podemos adquirir um violino ou um jogo de aros chineses. O difícil é aprender a executá-los com maestria. É uma frase de Orson Welles. Os aros chineses são dos mais antigos efeitos mágicos que se tem registro. Muitos ilusionistas, durante séculos, apresentaram a mágica das argolas que se engatam misteriosamente. Mas ninguém como o nosso Cardini. Orson Welles 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 Orson Welles